...compatizar, ter um relacionamento familiar de respeito e de valorização. Então não tem como não considerar o Renato uma pessoa próxima da minha família, um irmão meu. Especialmente quero agradecer aqui o secretário de infraestrutura, o Murilo Novaes. Aqui eu fui secretário adjunto dele exatamente há 25, 26 anos atrás. Foi o governador Henrique Heróis? Isso, quer dizer, então olha só, eu tenho o Murilo como irmão. E assim, e se tiver que pagar por esse preço, pago, mas pago do cabelo seguida. A mulher é meu irmão, só não tem o meu sangue, mas tem o carinho, o respeito, como o irmão de verdade. Então, a gente faz questão de dizer... É uma família grande, né? Claro, claro. E são todos, Renato. Todos os funcionários, eu trato como sendo família meu. Eu vou, eu abraço, eu vou, eu participo, eu vou valorizar. E se for para defender a minha cidade como uma única família, eu defendo. Critique quem criticar. Critique quem criticar. De sangue mesmo, eu só tenho o Taumir. De sangue, eu só tenho o Taumir, que é secretário, que é meu irmão de sangue, na infraestrutura do restante. São todos irmãos, com a graça de Deus, com respeito, a quem eu me interajo muito bem, a quem eu participo. O secretário Murilo, uma capacidade técnica incrível. Não, o Murilo é o irmão, eu escolhi a dedo. Coração, assim. Eu tenho certeza. Aqui eu tinha... Eu conhecia já o ritmo de trabalho dele. Teve uma certeza que confusou a nossa, que foi o Beto. Sim. Eu sim, eu me preocupei, fui atrás, recebendo informações, porque eu sinto a dor que a família sente, pela proximidade que eu tenho. Então, com o Murilo, não é diferente. A gente sente a ausência, a gente sente a participação, porque ele é apaixonado por Caxias também. E pela essa paixão que move...